Então, pessoal, eu vou listar para vocês quais são os seis macronutrientes que a planta mais absorve aí no solo, beleza? Bom, vamos começar com o nitrogênio, substância muito conhecida aqui no canal, potássio, fósforo, magnésio, o cálcio e o enxofre. Eu gostaria de estar fazendo um vídeo sobre cada um deles, para o vídeo não ficar extenso, não ficar algo massivo, explicando a importância desse nutriente para a planta e qual a fonte que a gente pode estar utilizando de adubo para estar corrigindo e fornecendo esse nutriente para a planta, beleza? Bom, se você gostou, aquele like, comente aqui embaixo se você conhece as fontes, quais adubos você usa. E é o seguinte, o vídeo agora dos micronutrientes vai estar na tela, você clica aqui, beleza? Até o próximo vídeo!